A Rádio Comunitária Assos é turma, e nada do Romário nesta relação, o eu é, o eu é de trovo para o seu lugar, beleza campeão, chega pra cá. E já, assim, com o cheiro de ano, São Januário, Vasco e São Paulo, em São Januário, e pra fechar, Corinthians e Paraná, o esporte por hoje está encerrado, agradecendo a Deus, a você anunciar que faz na Silva, você confere agora, sim, encerramos daqui. Sim, eu posso falar o novo, hein? O sucesso é o namor, na voz de Alexandre Filipe, no São Januário, a camisa de 24,9, valendo o tom, Tonio, alô, Marcia, minha amiga Gilsa, e todos na rua, valendo em nome dos nossos anunciantes nessa grande corrida lembrando para ter supermercado a ris começando sempre a vontade de água mineral de óleo aspiração e muitos outros atividades as pessoas do rádio é muito interessante nossa a gente dá um nenhum atende o programa sim, e agora a gente volta a tomando agora que a gente vai embora como é que tá você meu pera tudo bem, a gente não sou da rádio mais gostosa do Entenda da Marinha se inscreveu legal tudo acontece Diego Costa que é isso meu santo a Marisa Verdana o Música Zé o Pagalmina até a Lourdes Rio saiu do programa e isso também na produção do programa não tem nada a ver levar o SUS as pessoas fazerem o SUS para ver se realmente passa o uso nada menos não desse imagem são mais de a pessoa tudo pode rolar não é isso meu Maurício Oliveira é o homem da barreira do FM é isso aí na paz na paz de jato tranquilo mil e umas mulheres mil e umas mulheres e campeão de carta esse aqui é o grande José que tá aqui ao vivo também nos estúdios da Rádio Arcos FM grande José ele tá lançando CD é o artista do povo boa noite amigos da Rádio Arcos FM é um prazer imenso sempre estar participando aí das programações da Arcos FM e aí matando saudade já diria o velho Carlos Rodrigues a gente gosta de matar saudades é bom demais com certeza e esperamos né que a nossa equipe juntamente com você e também o Adriano Júnior passamos um trabalho maravilhoso e a Rádio de que ama a Retirolândia Rose sucesso não é? com certeza bom aqui é participação também do ouvinte tem que ter participação é Paulo oi falar com o Rose quem está falando? é Mariana oi Mariana aguarde um momentinho que eu vou passar pra ela um beijo um beijo pra você também tem telefone rádio Arcos FM a rádio de quem ama a Retirolândia